Música Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. A volta às aulas provoca posições contrárias da Prefeitura do Rio e Estado e também divide vereadores. Não é o momento de se fazer isso. A Prefeitura está usando argumentos que não são convincentes, não convencem os profissionais de educação, não convencem os pais, nem os donos de escola privada estão convencidos que é o melhor momento. E tenho certeza que todos os protocolos serão cumpridos. A Prefeitura vai ter todo o cuidado no momento em que fizer o retorno às aulas presenciais. Livrarias tradicionais da cidade retomam as atividades adaptadas às novas regras de segurança. E como manter a magia do Natal em tempos de pandemia? O Encontro Nacional de Papais Noéis ganha uma edição virtual. Entre os temas que vão ser discutidos, a nova realidade de trabalho nos shoppings com a pandemia da Covid-19. Não saia daí. A gente volta já. Ei, você do Rio de Janeiro, quer saber como estão sendo debatidas e votadas as leis que influenciam a sua vida? É só sintonizar a Rede Legislativa. Fique atento aos novos canais. A Rede Legislativa é transparência e informação. A gente abre esta edição do Câmara Rio Notícias falando sobre a volta às aulas na rede pública de ensino. Prefeitura do Rio e Estado divergem em relação ao assunto. Entre os vereadores, o retorno dos estudantes às salas de aula foi um dos assuntos mais discutidos na última sessão plenária. E na sessão desta quinta-feira, a possibilidade da Prefeitura reabrir as escolas na semana que vem deve ser debatida novamente pelos parlamentares. O decreto do Governo do Estado, que passou a vigorar a partir do dia 4 de agosto, confirma a suspensão das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas até o dia 20 de agosto como forma de prevenção do contágio e no combate da propagação da Covid-19. Mas, em uma nota informativa, a Prefeitura se posicionou sobre o decreto do Governador. A Prefeitura esclarece que o decreto não se sobrepõe à independência da administração municipal em relação aos assuntos do município. A nota esclarece ainda que não há uma data concreta de retorno para as aulas nas escolas da rede pública municipal e que qualquer informação sobre o assunto só deverá ser considerada quando for encaminhada oficialmente pela Secretaria Municipal de Educação. O retorno às aulas é uma grande preocupação e foi um dos temas mais discutidos durante a primeira sessão híbrida realizada aqui na Câmara Municipal. E vários vereadores se manifestaram sobre o assunto. Medo, sim, há medo no ar, sobre o qual a gente precisa lidar com ele, medo legítimo diante de um vírus maldito, diante de uma pandemia que está ceifando vidas. Nosso mandato apresentou um trabalho que mostra, inclusive, quantos casos ativos, quantos casos acumulados e quantos óbitos existem no entorno de cada escola da rede, de cada escola da rede. Nós estamos divulgando isso, estamos apresentando um projeto de lei relacionado a isso nesse momento. Mas a Prefeitura, como agora dois vereadores já me disseram, começa a estabelecer, e mais uma vez marcando data, quantas vezes a Prefeitura marcou data de retorno? Quantas vezes nós fizemos as mesmas perguntas? Quanto tempo nós vamos ficar esperando as respostas? Como é que vai se fazer para abrir as janelas das salas de aula que foram vedadas por conta da climatização? Quantas equipes de limpeza terão que ser contratadas a mais para garantir a limpeza concorrente de três em três horas? E os banheiros que não têm água? Como serão resolvidos? Como é que será garantido o abastecimento de água? Porque antes era o prefeito falando uma coisa e a secretária falando outra. Agora é a secretária falando uma coisa, o relatório da primeira é diferente da segunda, diferente da terceira, diferente da quarta. Não há uma unicidade de informação. E um desencontro enorme. Eu encontro pessoas que dizem assim, meu filho eu não mandarei para a escola. São pessoas que de fato estão compreendendo que nós já estamos chegando a 100 mil mortes no país. 100 mil mortes no país. Muitas delas que poderiam ter sido evitadas se de fato tivesse havido a proteção social que garantisse o isolamento social. E aqui no Rio de Janeiro parece uma sanha, um desejo de desinformar. Não é simplesmente o desejo de voltar à aula. É o desejo de desinformar, de criar confusão na cabeça das pessoas. Não adianta vir com essa imposição ditatorial do senhor Marcelo Crivella, seguindo a orientação do seu presidente, Bolsonaro, que não respeita a sociedade. Vem por todas as formas, querendo forçar as escolas retornarem. E qual a desculpa? Ah, não, a desculpa é que nós precisamos alimentar essas crianças. Papo furado. Que eles colocam algumas escolas para pressionarem algumas merendeiras a retornarem. E que, na verdade, durante toda a pandemia, a prefeitura, ao invés de colocar cestas básicas para todas as famílias, como era a obrigação da prefeitura, não fez. E quando fez, foi para utilizar por motivos eleitorais. Que não é o momento, não é o momento de se fazer isso. A prefeitura está usando argumentos que não são convincentes, não convencem os profissionais de educação, não convencem os pais, nem os donos de escola privada estão convencidos que é o melhor momento. E tenho certeza que todos os protocolos serão cumpridos. A prefeitura vai ter todo o cuidado no momento em que fizer o retorno às aulas presenciais. A abertura do ambiente escolar, a que está sendo falado, é o seguinte. Voluntariamente, aqueles diretores, aqueles profissionais que, obviamente, não estão no grupo de risco, aqueles que possam, voluntariamente, depois de uma ampla sanitização na escola, com EPI, com álcool em gel, aquelas que possam abrir o seu ambiente escolar para receber as crianças, para que elas possam receber a sua merenda. Muitas delas estão sem comer. Muitas dessas crianças estão sem comer. A cesta básica vem, mas está faltando a proteína. Está faltando a proteína que não vem na cesta básica. E que vem na comida da escola, que é no frango, que é na carninha. Enfim, tem muita coisa acontecendo que tem que ter coragem. Não basta você ficar por trás, imaginando que você vai deixar tudo trancado, e que você vai falar que você vai conseguir fazer com que o ambiente familiar não esteja conturbado. A gente sabe que está. O presidente da Comissão Permanente de Educação da Câmara, vereador professor Célio Luparelli, ressaltou a importância de olhar a questão do retorno às aulas com bastante cuidado, e falou sobre o contato que teve com a Secretaria Municipal de Educação. Eu estou dando para vocês até em primeira mão, mas eu vou falar na tribuna, a informação de que os alunos não retornarão ainda. Não está marcada uma data para isso. Mas, de qualquer forma, o retorno desse pessoal técnico-administrativo, merendeira, agente educador, controlador de acesso, colaborador de limpeza, alguns readaptados que trabalham, evidentemente, em secretaria, isso também é um certo risco. Agora, a gente compreende, não pode ser hipócrita, de dizer que não entende o lado da secretaria. A argumentação da secretaria tem certa razão, que é a questão de a escola não ficar totalmente fechada, abandonada, se deteriorando. Isso tem uma certa lógica. A gente tem que usar o bom senso. São dois, vamos dizer assim, dois direitos colocados aí na balança. Primeiro, está a vida. Mas a preservação da escola também tem que ser notada. Eu não sei se é com o retorno dos diretores. Não sei. Não sei se é com o retorno das merendeiras. Mas essa é a opinião da secretária e do prefeito. A gente vai discutir ainda. Mas essa é a recomendação que ela me deu. é colocar a escola em condição de manutenção, de um diagnóstico que eles querem fazer para ver o que deve ser feito quando voltarem às aulas efetivamente, quer dizer, os regentes e os alunos. Então, esse seria um objetivo. Primeiro, manter o prédio e as suas instalações em condições adequadas. Fazer um diagnóstico, levantamento do que será necessário quando o retorno acontecer. E manter um certo contato com a comunidade onde essa escola está inserida. Essas são as argumentações da secretaria, que eu ouvi e tem que veicular. Essas são as argumentações dele. Nós, enquanto professores, ex-diretores de escola e hoje o presidente da comissão, nós pensamos que primeiro tem que ser a vida. E os diretores de escola também têm vida. Enfim, é uma situação muito difícil, muito problemática. Não é fácil resolver isso. A gente até entende, em parte, a preocupação da secretaria, mas tem que entender primeiro a manutenção da vida. E nós vamos lutar tanto quanto possível. A Prefeitura do Rio anunciou, nessa quarta-feira, que haverá uma homenagem às vítimas da Covid-19 durante a festa de Réveillon na cidade. Confira os detalhes na reportagem de Vitor Gagliardo. O formato de como será o Réveillon vai se revelando aos poucos. A RioTour continua fazendo reuniões com o setor hoteleiro para apresentar propostas ao Conselho Científico. Só no ano passado, a Queima de Fogos reuniu cerca de 3 milhões de pessoas na praia de Copacabana. O que se sabe até o momento é que serão realizados shows virtuais por toda a cidade. A gente evitar uma grande aglomeração no local apenas, dividir esses eventos por vários pontos da cidade, exatamente para evitar aglomerações nos transportes e também facilitar a segurança e a vigilância. O prefeito Marcelo Crivella anunciou que o Réveillon vai reservar uma homenagem aos profissionais da área de saúde e também um minuto de silêncio para as vítimas da Covid-19. Só aqui no município, mais de 8.400 pessoas já morreram por causa do novo coronavírus. Nós faremos uma homenagem às nossas vítimas, a todos que nós perdemos uma imensa dor. Nunca, nunca no Rio de Janeiro perdemos tantas pessoas como agora nessa pandemia do coronavírus. E você vai ver no próximo bloco, Papais Noéis vão discutir a adaptação aos trabalhos nas festas natalinas em tempos de pandemia do coronavírus. Nesta quinta-feira, a partir das 3 horas da tarde, os vereadores realizam mais uma sessão plenária. Na ordem do dia, vários projetos de interesse da população carioca. A sessão pode ser acompanhada ao vivo pela Rio TV Câmara, na TV aberta, canal digital 15.3, e pelo canal da emissora no YouTube. Após a quarentena, as livrarias da cidade reabriram as portas. Dentro das lojas, novos procedimentos para adaptação das regras sanitárias. Os empresários do setor reclamam do prejuízo causado pelo fechamento do comércio determinado pela prefeitura e agora lutam para reconquistar antigos leitores. A tradicional livraria Leonardo da Vinci, que há 70 anos mantém suas portas abertas, é um dos milhares de estabelecimentos da cidade que estão conseguindo retomar suas atividades após a quarentena. A livraria precisou se adaptar aos novos tempos. No interior da loja, marcações chamam a atenção para o distanciamento social. O proprietário da loja, Daniel Lousada, aposta na diversidade de um acervo que busca atender o gosto da clientela que vem à procura dos clássicos, mas que também são leitores ávidos por lançamentos. O que nós procuramos sempre é estar conectado com os nossos leitores baseado na nossa proposta. Nós não pretendemos ser uma livraria de mais vendidos, nós vendemos todos os livros, inclusive os mais vendidos, eu digo das listas consagradas, mas nós fazemos as nossas escolhas. Então, acho que se há uma fórmula, entre aspas, é fazer as suas escolhas, não ter uma relação burocrática com o que você vende. O livro possibilita isso, mas nem sempre a gente vê isso nas livrarias do mundo. E, por consequência, isso acaba aparecendo, acaba aparecendo nas mesas, acaba aparecendo nas escolhas que a gente faz, acaba aparecendo nas seleções que nós fazemos. A frequentadora assídua da livraria, Heloísa Helena, diz que não via a hora da livraria reabrir. Eu recebi um presente de aniversário, meu aniversário foi durante a quarentena, meus amigos, sabendo que eu gosto muito daqui, me deram um cartão presente da livraria, e eu já vim aproveitar, porque, como eu disse, eu estava com muita saudade daqui, eu estava com muita saudade de ir em uma livraria. Então, na primeira oportunidade, eu já vim aqui, já garanti mais livros para a quarentena, para continuar lendo esse ano. A livraria Leonardo da Vinci foi um dos estabelecimentos que recorreram às redes sociais e às novas tecnologias para aquecer as vendas nesse momento de pandemia. Nós tivemos que criar alternativas, ou melhor, catapultar, melhorar o que nós já tínhamos, que é a nossa presença online. E aí vendemos de todas as formas, contato direto com os nossos clientes já conhecidos, por WhatsApp, pelo site, vendo através de outros sites também. Então, tudo isso cresceu nesse período, nós fomos impelidos a acelerar alguns processos. Já o dono do Sebo Berinjela, outra loja tradicional dedicada à venda de livros, voltou com suas atividades atento às medidas de segurança. O proprietário diz que, apesar das dificuldades financeiras e queda nas vendas, prefere que a volta seja gradual para preservar os funcionários e clientes. Eu não tenho grande interesse que as pessoas voltem rapidamente. Acho que é para ser um processo paulatino, até para ver se, de fato, a gente chegou no platô e se realmente a pandemia está se afastando do Rio. Mesmo antes da pandemia, as livrarias já conviviam com o desafio diário da crise econômica. Agora, quem resistiu aos tempos de Covid-19, que obrigou o fechamento do comércio por cinco meses, tem que resistir a mais um desafio, que é a volta lenta da clientela. Quem estava em casa cumprindo a quarentena, diz que recorreu à leitura para viajar no tempo, conhecer novas histórias e, principalmente, para esquecer um pouco do isolamento. Você acaba ficando preso muito tempo dentro de casa, então o livro é uma forma de até te permitir sair um pouco daquele ambiente de reclusão. A Associação Nacional das Livrarias lançou uma campanha para colaborar com as pequenas livrarias de todo o país que encontram dificuldades nesse momento de pandemia para retornarem com suas atividades. Ao todo, 200 livrarias foram cadastradas e a meta é arrecadar meio milhão de reais. Foi aberta uma conta corrente em nome da Câmara Brasileira do Livro, onde as pessoas, sejam pessoas físicas ou jurídicas, podem fazer depósitos ou transferências online de qualquer valor. Não há restrição nenhuma, não há um mínimo e muito menos o máximo, o máximo é infinito. E já estamos arrecadando, mediante essas transferências, tem mais ou menos, no momento, um mix de 56% de pessoas físicas, ou seja, clientes, pessoas que gostam do livro, que gostam das livrarias, que entendem o valor de termos as livrarias funcionando, e pessoas jurídicas que são principalmente empresas do ramo editorial. Tem muitas editoras colaborando com esse projeto, mesmo porque temos todos consciência clara de que a manutenção e o fortalecimento do varejo do livro, ele injeta combustível em todo o sistema, em todo o ecossistema do livro. Desde o autor até o livreiro. Há cinco meses do Natal, o trabalho dos Papais Noéis fazendo alegria da criançada nos shoppings ainda é incerto. A pandemia do novo coronavírus é uma ameaça, a magia das festas natalinas. A adaptação dos bons velhinhos aos novos tempos é um dos itens da pauta do primeiro encontro nacional virtual de Papais Noéis que acontece entre os dias 11 e 12 de agosto. A cena é uma das mais comuns na contagem regressiva para o Natal. O bom velhinho com sorriso largo e olhar doce, inspirando sonhos e emocionando toda a família. O encontro normalmente registrado, com foto, vídeo e guardado na memória. Mas como manter essa magia em tempos de pandemia? Esse Natal do abraço, do afeto, do beijo, do carinho, da troca de energia, isso a gente não espera mesmo. Isso vai ficar bem distante. Está bem distante da nossa realidade, do que vem acontecendo, de toda essa flexibilização que está tendo, mesmo a gente não vai chegar no abraço. Isso com certeza não. Não vamos chegar. Mas a gente pode ter um abraço tecnológico, um abraço através da câmera, através da sala, o Papai Noel interagir com a criança em tempo real, dentro de uma sala, como estou aqui falando com você, numa câmera e lá no próprio hall no shopping, a criança está interagindo com ele. E até, por que não? Ou até ler uma carta para trocar uma ideia direta com a criança. Isso pode existir. Isso são tudo possibilidades. O pessoal de shopping está tudo sem saber o que fazer, ninguém sabe aonde vai, porque eles já perderam, já não fizeram outras comemorações que já teve, o Dia das Mães, etc. Então, o Natal, eu acho que o Natal é a esperança do mundo. O Natal é a esperança de todos. Tanto como você falou, tanto das pessoas que precisam vender, tanto das pessoas que precisam presentear, e tanto das pessoas que precisam ganhar presente, que são as crianças. Então, nós vamos ter que arrumar um meio disso acontecer. Ao contrário dos outros anos, o Papai Noel, que normalmente trabalha em shopping, está colocando as barbas de molho. Ou seja, ele permanece em isolamento social por ter mais de 60 anos e pertencer ao grupo de risco da Covid-19. Roque Noel garante que a criatividade vai compensar a falta do contato físico. Ele já até imagina algumas possibilidades. O que tem passado pela minha cabeça é exatamente isso. Como tem algumas lojas, eu trabalho praticamente em shopping. Então, algumas lojas do shopping, em decorrência da pandemia, foram obrigadas a entregar as lojas, os lojistas. Então, tem muita loja vazia. Então, o que eu tenho pensado é ficar num aquário, entre aspas. A gente fica na sala com o vidro, certo? E o contato vai se fazer através do vidro. E é possível. Agora, fora isso, tem outras alternativas. Tem uma separação qualquer entre o trono, se houver o trono, entre o trono e a criança, no próprio estande. Vai ter o álcool gel, o dissente, a máscara, a distância. Mas, eu acredito que seja via vidro realmente. Pensando nisso, a Escola de Papai Noel do Brasil vai realizar o primeiro encontro nacional de Papais Noéis em uma edição virtual, entre os dias 11 e 12 de agosto. Normalmente, esses encontros são presenciais. Desta vez, serão abordados temas como saúde, novas tecnologias, diferentes ações de marketing e até apoio psicológico. As inscrições foram prorrogadas até o dia 7 de agosto. O encontro vai aproximar os bons velhinhos de todo o Brasil. Para você ter uma ideia, nós temos já Papai Noel representando Brasília, Goiânia, Porto Alegre, Belo Horizonte, Bahia. Vários estados vão estar presentes nesse encontro nacional de Papais Noéis, trazendo as novidades do seu estado, falando qual é a situação, qual é a esperança deles naquele estado e nós aqui do Rio de Janeiro também vamos estar dando uma parte nossa, ilustrando lá também a parte deles. E vamos ter nas nossas salas, são dois dias, dia 11 e dia 12 de agosto, que vai acontecer de 13 horas até as 16 horas do primeiro dia e no segundo dia vai ser de 13 às 18 horas. No primeiro dia, vamos ter, por exemplo, um profissional de marketing de mercado falando justamente a perspectiva, o que pode acontecer, o que realmente pode criar de novo nesse mercado que está sendo ameaçado. Quanto à saúde do Bom Velhinho, vamos ter uma médica, uma médica sanitarista falando sobre a saúde. na parte psicológica, vamos ter uma psicóloga orientando o Bom Velhinho como agir psicologicamente, vivendo essa pandemia toda. Nesse dia, entre esses profissionais, vai ter também uma parte aí, vai ter uma parte de relaxamento, que é a parte cômica. Nós convidamos o André Lucas, que é um humorista maravilhoso, vai estar também contando as piadas, brincando com os Papai Noéis. dando uma relaxada. E aí, depois vai ter aquela troca de ideias. Os Papai Noéis poderão fazer perguntas para os profissionais de saúde como fazer, como se proceder. No primeiro dia vai ser isso. No segundo dia, vamos ter uma outra jornada com outros profissionais, profissionais da parte de alimentação, nutricionista, falando sobre como se alimentar, como se proceder para se acontecer de sentar no trono, como é que vai ser aquela alimentação dele. Então, uma série de coisas que vai ser abordada que realmente vai ajudar bastante nessa possibilidade do bom velhinho assumir o trono. Simon Claus está ansioso para trocar informações com os Papais Noéis de outros estados do país. Para ele, as crianças vão se adaptar com facilidade ao chamado novo normal. A criança hoje em dia ela é muito destruída. Ela não é aquela criança de 30 anos atrás. A criança que é muito destruída, que ela vê televisão, ela sabe como é que se higieniza. Tem vizinho aqui do lado que ela tem 6 anos e ela anda com álcool gel na mão, anda de bicicleta com álcool gel. Quer dizer, a própria criança também, ela procura se resguardar. Então, ela já sabe que não vai tentar agarrar o Papai Noel. Ela vai conversar, talvez entregar uma carta para botar na caixinha, mas ela vai se cuidar e nós temos que também dar uma atenção como sempre foi dado de uma maneira sem ter o contato físico. Você falando, eu gosto muito de conversar com as crianças, mas o contato físico praticamente não pode existir porque não tem como higienizar depois. Mas eu acho que vai ser muito bom. Rô, rô, rô. Muita felicidade, muito amor. Feliz Natal antecipado para todos. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. E o Câmara Rio Notícias E o Câmara Rio Notícias está no YouTube. E o Câmara Rio Notícias E o Câmara Rio Notícias está no YouTube. E o Câmara Rio Notícias